My name is Elaine. I live in Itacoaxetuba. I am a sales supervisor in Naitelium. I live about my experience with Roneg Macenas in English Experience Course. Bom, eu havia feito o curso de inglês há muitos anos atrás e retomei recentemente no método tradicional. Mas eu sempre perco o interesse e acabo estacionando por conta de algumas dificuldades. Por isso mesmo eu estava procurando algo que tivesse um diferencial e pudesse me dar esse suporte. Foi aí que eu encontrei o curso do Ronério pelo Facebook. Eu me interessei justamente pelo seu método inovador e pelo apoio do coaching em PNL, pois isso poderia estar me ajudando no meu bloqueio que impede o meu avanço. Eu tive algumas dúvidas, tive receio sim, mas eu fiz alguns esclarecimentos e me encorajei a me ingressar no curso. E na primeira semana já fiquei surpresa, pois eu notei uma grande diferença e uma melhora no meu listening. Esse método, ele ajuda bastante, porque a gente aprende com vários sotaques a língua inglesa e com nativos, né, de formas diferentes. E também a gente aprende uma quantidade enorme, assim, de vocabulário. Em apenas três minutos de filme, a gente aumenta o vocabulário, assim, absurdamente. E também me interessei bastante por conta da assistência e do apoio que o Ronério dá, sempre muito atencioso, pronto a esclarecer dúvidas. E tem bastante material de apoio, que a gente pode estar fazendo para estudar em casa, fora a plataforma, entendeu? E eu super indico esse curso por conta dos métodos inovadores do Ronério. E superou as minhas expectativas. Eu cancelei, tranquei a matrícula do curso tradicional, pois agora encontrei a melhor forma de aprender inglês. Portanto, venha conosco, vamos aprender inglês com o Ronério Macena. Come on, let's go now!